E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal E hoje eu vou levar vocês no meu dia inteiro, como eu tô falando pra vocês, que eu tô filmando todos os dias E eu vou fazer minhas unhas, que eu quebrei todas Então eu não vou nem mostrar pra vocês, eu vou mostrar depois Porque eu quebrei todas minhas unhas Porque elas são muito fracas E eu decidi tirar a acrílica E simplesmente ela tava grande, mas ela quebrou em dois dias Porque elas são muito fracas por estar embaixo das acrílicas por muito tempo Então eu decidi colocar de novo, porque a gente vai amanhã pra Vegas E depois eu vou pra academia Depois eu tenho que ir na office da Dragon, pegar umas coisas pra gente E depois eu vou fazer meu cabelo Só retocar que ele já tá muito escuro Detalhe gente, meu cabelo cresce tão rápido, tão rápido Que eu fiz meu cabelo há dois meses atrás E ele já tá muito escuro Que é a cor natural dele Castanho escuro Então galera, vocês vão vir comigo Que eu vou tentar filmar pra vocês todinho E eu trouxe minha marmita Trouxe umas coisinhas Trouxe computador pra trabalhar lá Enquanto eu estiver fazendo meu cabelo, que geralmente demora Duas horas Então bora lá Vem comigo Gente, essa cidade tá um caos Por causa desse furacão Eu espero só que não atrase meu voo Porque senão eu vou ficar com muita raiva Por causa que toda hora tá atrasando voo Por causa do clima E a gente não sabe, né? O de quarto é nosso Que a gente supostamente iria Não vamos mais, né? Mas de qualquer forma eles já falaram que vai ter atraso Ainda bem que a gente não vai nesse, né? Bora lá, galera Então galera A última vez que eu falei com vocês Eu tava fazendo a minha unha Fiz minha unha Olha como tá linda Pintei de vermelho Que é a minha cor preferida pra pintar unha E agora eu tô indo fazer meu cabelo Eu malhei, né? Eu malhei E agora eu tô fazendo meu New stop aqui na gas station Que eu vou fazer meu cabelo agora E só fazer um retoque Que tá muito escuro E olha o tanto de gente lá atrás Pra colocar os gas Peraí, vou tentar mostrar pra vocês Gente, tá uma fila quilométrica E eu parei aqui pra pegar um cafezinho, né? Duck Donuts Direto daqui eu vou fazer meu cabelo Gente, pensa lá pra ficar com fome Eu tô morrendo de fome Eu acabei de comer Um pouco com uma salada Mas eu ainda tô com muita fome Então eu vou comprar alguma coisinha talvez pra comer Ok, galera Dirigindo aqui Eu não posso falar muito Mas eu peguei um cafezinho Café gelado E agora Tô indo pra casa da minha Pereira aqui nos Estados Unidos As cabeleireiras americanas não são Assim, eu não gosto muito De como elas fazem O cabelo Então eu achei uma brasileira Que faz meu cabelo já faz 3 anos aqui E eu vou sempre fazer lá com ela Enfim, gente Eu tô indo fazer Eu não vou fazer o cabelo inteiro Eu só vou fazer realmente A raiz da raiz Da frente mesmo Pra não estragar meu cabelo Como eu fiz há 2 meses E meu cabelo cresce Extremamente muito rápido Eu só vou fazer realmente O básico Gente, cheguei aqui pra fazer meu cabelo Rapidinho E vou mostrar pra vocês O que eu vou comer agora Olha aqui Eu só tô fazendo realmente Meia cabeça Então não vai ser o cabelo inteiro Como vocês costumam ver aqui Aqui eu tô fazendo minha aveia Que eu como É aquela de 18 gramas de carboidrato E eu vou esperar esfriar Porque vocês tão vendo aqui Então não tem desculpa, galera Fazendo cabelo Comendo Não tem isso não Só você seguir sua dieta E não sair da dieta Gente, produto final Olha só isso Olha como fica lindo Quando a pessoa faz Na hora O que fica Olha isso E agora amanhã Vou viajar Louríssima Então galera É isso Eu vou botar aqui na descrição Do vídeo O contato da Verônica Se vocês quiserem Aqui na Flórida Vim fazer o cabelo Ela faz todos os tipos De procedimentos Pintáveis Louros Se vocês quiserem Fazer mesh Se vocês quiserem pintar De preto Qualquer coisa Ela faz Eu vou deixar na descrição O contato dela Gente, voltei lá Do cabelo E a primeira coisa Que eu tô comendo Depois de Quantas horas Sei lá Vocês sabem Sou 8 e 18 E o pessoal Tá aqui em casa Te pedindo de quem? Da Mia Cheira 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 Ai meu Deus Olha a cara Ela é Mia Gente, eu vou comer aqui Antes de dormir Tá faltando carbo Pra mim Então eu vou comer Essa batata aqui Que o nome dela é Alexia Smart Classic Gente, olha só As mapas dessa batata Serving Que eu como um serving Geralmente Tem 1.5 de fat 20 gramas de carbo E 1 de proteína Faço na air fryer Aqui, ó Olha como fica Batata frita, gente Sem óleo Nossa Isso aqui é delicioso Galera Dia da viagem A gente tá organizando tudo Aqui na correria Já são 10 e pouco E a gente tá indo pra academia Que a gente tem que Adiantar a academia logo Porque As 4 horas A gente tem que ir no aeroporto Boas notícias É que o furacão Tá indo Direção da água Então Provavelmente Só vai ter bastante vento Vai fechar algumas coisas aqui Nada assim Meu Deus Então a gente tá mais tranquila Enquanto a casa A gente tá Ufa Nossa casa Porque a gente não conseguiu Colocar o plywood ontem Porque o nosso amigo Não tinha a ferramenta necessária Mas a gente acabou De editar o vídeo Pra vocês A gente já respondeu cliente A gente Eu já arrumei a casa inteira Já organizei as marmitas Pra viagem Já tá quase tudo pronto E Ufa Ainda falta Daqui a pouco A gente tem que voltar E acabar de organizar As coisas pra sair Porque a gente vai levar Essa pequenininha aqui Então a gente não pode Chegar tarde no aeroporto Então é isso gente Eu vou lá agora treinar A gente tem que fazer Uma missãozinha aqui No banco rapidinho E é isso Já tomei um hoje Mas eu vou tomar outro Porque como vocês sabem Eu não estou tomando Black Viper Então é necessário né Uma coisa estranha Que aconteceu Meu peso caiu Eu tô com 55 Ontem 54.9 Ontem eu tava com 55.9 Assim Enfim né Como eu falei pra vocês Isso é muito 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 variável Dos alimentos que eu consumi ontem Que horas eu consumi eles Então ontem por exemplo Eu fiquei com uma janela Muito grande De refeições Porque eu fui fazer o cabelo Fui fazer a unha Fui fazer um monte de coisa Então provavelmente Pode ter sido isso Não sei Ou meu corpo tá se acostumando Com a quantidade de calórica Que eu tô ingerindo E a gente tem que aumentar Eu não sei Eu vou ter que falar pro coach Mas é isso aí Gente Seguinte A gente tá saindo agora São 11 horas da manhã A gente vai treinar Odeio treinar esse horário Porque eu sou fraca Só fiz uma refeição Baixo Carvo Baixo tudo E esse menino tá se sentindo super mal Né Cansado E a gente tem que adiantar isso tudo Então É o que tem que fazer Hoje seria pra dizer Meu dia off De três Só Que Calma minha desculpa Só que eu preferi fazer logo Porque Tem um problema Com o Louis Angeles Que sempre Agora sim Eu era pra tu fazer outro dia off amanhã Que o meu O dia off é amanhã também Sim, mas eu não tô fazendo dia off hoje Ah é? Não, peraí Então o teu off vai ser amanhã Tecnicamente Porque assim Eu vou explicar Pra meus seguidores Seguinte Toda vez Que eu vou pra Louis Angeles Eu fico doente Toda vez Então acho que é uma mudança de clima Não sei Só sei que eu tenho alguma coisa com o Louis Angeles E eu preferi fazer hoje Treinar Fazer meu card Matar algo isso Pra gente poder viajar A gente tem que estar aqui em casa No máximo uma hora Pra organizar tudo E sair Gente, ele quase desmaia na academia Agora Ele tá no limite Não conseguiu fazer uma hora Mas ele conseguiu fazer 45 minutos Quarenta Quase desmaia no chão Não é, amor? Falhou a perna Tá na escada Não tá aguentando mais Doendo posterior pra caralho Vendo meu rado todo Meu caralho Eu tô te vendo Muita dor Esgotado ao extremo Mas o coach falou que o importante É que ele dê o melhor dele Ele falou Cara O cardio não é uma regra fixa Você tem que fazer isso A ideia é essa Duas sessões ao dia Se der pra fazer a segunda Faz E a primeira de uma hora Se der Faz uma hora Mas o importante É ter o seu limite Hoje eu tenho certeza Que você vai ter no limite Se eu tivesse ficado Mais quarenta segundos Naquela escada Eu tinha caído Eu tinha caído no chão duro A minha vista começou a escurecer Minha perna começou a falhar Mas você tá ainda muito cedo Pra academia também Eu tive que Eu saí da escada Sentei na frente dela Fiquei ali 15 minutos Ele nunca comeu tão baixo de carbo Então eu tô pra fazer Nunca Nunca Então Ele tá dando o máximo Que ele pode Vai entregar o melhor físico Da vida dele Né amor Se Deus quiser Falta de esforço Deus é ter esse mundo De que não é Mas Como o avião retém Né Líquido Provavelmente a gente vai fazer Uma sauninha Na semana que vem Agora O bom é que a gente achou Uma academia 24 Que é a mesma academia da nossa Do lado do nosso Airbnb Então isso vai ser ótimo Todos os lugares que a gente vai San Diego San Los Angeles Las Vegas Tem uma 24 E isso vai ajudar muito Pra gente Ok gente Chegamos Em casa Agora eu vou fazer minha waffle De Pra aeroporto Já são 2 horas da tarde Praticamente Então a gente tem mais 2 horinhas em casa E Tudo pronto Bolsinhas da MIT Prontas Se vocês quiserem Essas bolsas Fodáticas da MIT Que dão Tudo quanto é coisa Aqui dentro Meu Deus É muita coisa E ainda dá O compartimento Pra marmita Lá no site Deles Tem E é isso Cupom LP Ok galera Uber já chegou É Tudo pronto Pra gente sair Deixa a nossa casinha Partiu amor? Partiu Bora Mia Você vai Princesa Você vai Amor Galera Já estamos No Uber E a gente está A 8 minutos Do aeroporto A gente vai estar Lá do Ordenho O nosso voo É de 6h40 E a gente vai chegar lá Literalmente 2 horas Antes do que Vai dar tempo De fazer tudo direitinho Que a Bia está com a gente Tudo isso A gente vai deixar De passar a mala A gente gosta De ter tempo Lá Pra não ter pra lá Aí depois A gente vai chegar Em Houston Daqui a 3h Que é a conexão E não vai sair do avião E já vai direto Pra San Diego Beijo Pessoal Jogos Música 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 Gente, já estamos aqui no aeroporto, agora a gente está indo pra Houston, como eu falei pra vocês, para lá, troca de avião pra poder ir pra San Diego. Boa, isso tudo está sendo bem cansativo, ainda mais com a Mia, que tem que lavar ela pra gente também. Agora a gente tem que comprar uma água e ia pra cá. E agora a gente vai entrar no avião, a gente está esperando dar o tempo, o Lucas parou pra tomar um cafezinho. Mô, o que você está tomando? Mostra pra galera aí. Batendo aqui, a moça só se alimentando. Gente, vou comer a minha saladinha aqui no aeroporto, esperando o voo que atrasou um pouquinho, 15 minutos. Essa salada veio sem proteína, aí eu fiz meu ovo e trouxe. Gente, olha a situação que a gente está aqui, prensadas. Muito apertada, não recomendo o voo de espírito, só se você quiser pagar dois dias antes do for aconchegar. A gente não recomenda, mas a gente só voa de espírito. Porque é absolutamente diferente o preço das outras. E eles são muito pet friendly, muito. E a gente sempre opta por eles por causa disso também. Deixa no caralho que pet friendly é... eles são de voo com o cachorro. Nem todo mundo é cliente em inglês, né? Meu amor... Apolgação na Mia. Independente, que ela mente para a gente, né? É, você já sabe exatamente o caminho, né filha? A gente deu um laço. Esse avião não foi feito por Lucas. Foi feito por pessoas como eu, pequenas. Nem como eu, porque está muito apagado pra mim também. Gente, acabamos de chegar aqui em Houston, Texas. A nossa parada. 2 horas e 20 de voo, agora vai ter mais 3 horas. E eu estou comendo aqui o snackzinho, uma pipoca de queijo. E é um pipocazinho, é um pouquinho mais fit. Só tem 250 calorias, o pacote inteiro. E é assim que a gente bate as máquinas viajando. Eu trouxe naquela sala que eu gostei de vocês. Comi o ovo, comi uma barrinha de proteína e é isso. Galera, finalmente chegamos. Depois de muito tempo de voo acabados. E agora a gente vai pegar a mala. E depois pegar o carro. E aí mozão cansado. Prepararam eu vou pegar o nosso conversível. Gente, eu só queria finalizar o vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ser vídeos de 10 a 15 minutos, porque eu vou postar todos os dias. Então eu estou me esforçando muito, gravando tudo que eu faço. Se inscrevam, cara. Porque ela está se esforçando muito. Montou até uma mesinha aqui. É, montou muito. Para conseguir trabalhar. Está sendo um reality show. Então, gente, por favor. Bora bater 30k até a competição do Lucas. Que eu estou tentando fazer vídeo todo dia até a competição dele. Então, bora lá. Se vocês gostarem muito, quem sabe eu não continuo. Porque assim acabar a competição dele, a minha mãe vai chegar aqui. Minha irmã, meu cunhado. Todo mundo vai chegar aqui. Então vamos esforçar mais ainda para postar para vocês. Que vai ser mais difícil ainda. Porque eles querem fazer um monte de coisa toda hora. Então é isso, gente. Eu vou... Então se inscrevam e deixem aquele like se você gostar desse vídeo.